Música Acordo de delação premiada é cabível em qualquer crime cometido em concurso de agentes. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O caso tem origem na Justiça do Rio de Janeiro, onde um ex-juiz de direito, aposentado compulsoriamente após processo administrativo disciplinar, é investigado pelos crimes de lavagem de capitais e corrupção passiva e ativa. Em fiscalização na vara da qual era titular, a Corregedoria da Justiça Estadual constatou que o magistrado determinou a realização de perícias em 762 processos, sendo 615 delas designadas para apenas quatro peritos. Um dos profissionais foi preso em outra ação e passou a colaborar com a Justiça, ocasião em que falou a respeito do pagamento de propina nas perícias realizadas por designação do juiz. O ex-magistrado argumentou ilegalidade no uso da colaboração premiada como meio de obtenção de prova em processo, ao qual responde. No Superior Tribunal de Justiça, a sexta turma denegou o habeas corpus do juiz e decidiu que é possível a celebração de acordo de delação premiada em quaisquer crimes cometidos em concurso de agentes e não apenas se houver investigação pelo delito de organização criminosa. A relatora-ministra Laurita Vaz ressaltou que a doutrina e a jurisprudência têm admitido a celebração desse tipo de acordo, como fez o Supremo Tribunal Federal em casos de corrupção passiva e lavagem de capitais.